Oi, pessoal. Então, no último vídeo a gente falou sobre funções, sobre assinatura de funções, sobre os tipos que a gente tem aqui em cima de funções. E agora nessa a gente vai falar sobre uma outra construção que é muito comum, que é os condicionais, o famoso if, then, else. Como é que isso funciona? Vamos começar fazendo uma função que é muito comum, que é a função que calcula o valor absoluto de um número. Ela recebe o número n e ela vai devolver o seu número para o positivo, o próprio número, ou se o número for negativo, aquele número multiplicado por menos 1. Então, é uma função bem simples, só que até agora a gente não viu o que a gente precisa para poder escrever, a gente ainda não viu ifs. Então, qual que é a sintaxe do if em Haskell? Ela é essa aqui, né? If, condição, então a condição que a gente tem interessada aqui é n ser menor do que zero. Nesse caso, a gente quer devolver, como resposta, o n com sinal trocado, caso contrário e não o próprio n. Então, está aqui uma primeira versão do nosso código. E faz o que a gente precisa. E aí tem algumas coisinhas aqui que estão acontecendo, né? Pode ver que está tudo sublinhado. A primeira é essa aqui, esse verdinho. O que ele está dizendo aqui para mim, eu estou com a galinte, né? O cara que dá sugestões sobre a qualidade do meu código ativado no meu editor. E ele está falando, está ali do lado, em verdinho, e esse parênteses que eu coloquei aqui é redundante. Eu não preciso desses parênteses, então eu já vou tirar. Isso não faz parte da sintaxe, né? E a outra coisa que ele está reclamando é que essa função, deixa eu colocar novamente aqui a lista dos erros aqui embaixo, para ficar mais fácil de ler, porque ele está um pouco pequeno, né? Um pouquinho aqui, pronto. Ele está avisando que essa função, ela está sem assinatura, né? Eu não estou dizendo qual é o tipo dela. Mas espera aí, aqui parece que está aparecendo o tipo dela ali na linha 28, né? Na verdade, isso é algo que foi criado, que foi colocado ali pelo meu editor, né? Eu não posso simplesmente desligar isso, para ele não ficar inserindo coisas que não estão efetivamente no arquivo, né? Isso é chamado de lenses, né? Então eu tiro aqui as lentes, pronto. Ele não inseriu. O código efetivamente é esse, né? Qual que é o tipo da minha função? Bom, o valor absoluto aqui vai ser... Qualquer número pode passar para essa função, né? Então, basicamente, é qualquer número do tipo A, e ele vai me devolver algo do tipo A também. Só que, se eu deixar só assim, ele vai reclamar. Qual que é a reclamação que ele tem? Olha, você está fazendo coisas aqui, né? Menor, por exemplo, com o tipo A que não tem nada a respeito. Pode ser que o tipo A não tenha essa função menor disponível, né? Então está faltando aqui uma restrição de tipo. Como eu estou interessado em trabalhar com números, a restrição que eu vou colocar aqui é, basicamente, que tem que ser um número. E aí ele fala, poxa, isso aqui ainda não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque que se A é um número, eu não posso comparar aqui usando o menor. Porque existem justamente números que não são comparáveis por ordem. Por exemplo, os números complexos, né? Então eu tenho que colocar mais uma restrição no tipo A aqui, para dizer que, além dele ser um número, aqui a gente é obrigado a colocar um parênteses para fazer isso, que além dele ser um número, ele pode ser um número que pode ser ordenado, né? Então pronto, né? Não temos mais nenhum problema aqui, né? Ele tem um outro warning aqui, aqui embaixo, que ele está reclamando, que é basicamente esse B elevado ao quadrado aqui, que ele não sabe exatamente qual que é o tipo, e ele está assumindo que é um inteiro, né? Mas ele não sabe qual é, né? Então para resolver esse cara aqui, eu teria que colocar uma anotação aqui, para dizer que esse cara aqui é um inteiro. Aí ele já para de reclamar aqui, ele continua reclamando porque tem o mesmo código aqui em cima de novo, né? Duas vezes, né? Então eu teria que... Eu posso repetir isso aqui duas vezes. Pronto. Pode sair um último errado aqui, né? Então pronto, acabou. Estamos sem nenhuma warning, está tudo certo. Como é que o if pode ser? Ele precisa ser só numa linha, desse jeito? Não, né? Não, não precisa. Eu posso quebrar ele conforme eu quiser, né? Então eu posso, por exemplo, colocar ele desse jeito, né? Também é uma maneira válida de organizar. E eu também posso encadear ifs. Então, por exemplo, tem uma outra função que é muito usada, que é a signum, né? Que devolve o sinal de número. Então, dado o número n, ela funciona da seguinte maneira. Se o n for menor do que zero, então, né? Então vamos colocar da jeito que eu tinha colocado ele antes. Se for menor do que zero, eu devolvo o menos um. Então, se não, se o número for igual a zero, então, se o número for igual a zero, então, eu devolvo o zero. Se não, eu devolvo um. Então deixa eu colocar isso aqui tudo numa tela disponível. Então olha só o que eu estou fazendo. Eu tenho cadinha do ifs, basicamente, né? Se é menor do que zero, eu devolvo menos um. Se é igual a zero, eu devolvo zero. Se não, eu devolvo um. E o if, ao contrário de algumas outras linguagens, ele tem um valor de retorno. Então, por exemplo, em Java, em C, você não pode fazer alguma coisa assim. Intx recebe if condição, na verdade, em Java, você tem que colocar o parênteses, né? 10 else 20. Isso aqui não é algo válido, né? Em linguagens, por exemplo, como Java ou como C. Por quê? Porque este cara aqui não é uma expressão, né? Não é uma expressão válida. Ela não tem um valor de retorno. Se você quisesse fazer algo parecido em Java ou em C, você usaria, por exemplo, o operador ternário, né? Então você faria algo assim, né? Cond, se verdadeiro 10, se não 20, né? Então o if em Haskell é mais parecido com esse operador ternário de Java em C do que com o if dessas outras linguagens, né? Então eu poderia... Eu posso... Por isso que eu posso definir como uma função, tendo como resposta diretamente o valor aqui desse cara completo, né? Então é isso que está acontecendo. Bom, vamos colocar então o tipo da nossa função. Ele já está sugerindo ali para a gente um tipo, né? Que é... Bom, a gente sabe que ele precisa ser um número, né? Então uma primeira restrição é que vai ter que ser um número. Uma segunda restrição é que tem que ser ordenável. Por quê? Porque eu estou comparando ali por menor, né? Então ele precisa ser ordenável também. E aí ele recebe A e devolve também um cara do tipo A. Perfeito. Tá? Então é assim que a gente usa condicionais. Agora usando essas condicionais... Deixa eu aumentar a tela para caber mais coisas aqui. Eu quero escrever uma versão nova de nossa função de raiz de segundo grau aqui. Então eu vou copiar e vou colocar aqui. Que vai ser a nossa versão 3. Que vai ser o seguinte. Em vez de devolver um NUM, igual a gente estava fazendo antes, caso o delta fosse negativo, eu quero, na verdade, devolver 0 e 0. Então se o delta for negativo, eu vou devolver um par 0 e 0. Vamos tentar fazer isso aqui? Como é que a gente faz? Bom, a gente pode chegar aqui e mudar diretamente aqui dentro da nossa resposta. Porque olha só. Lembrem-se. O if, ele é uma expressão vaga. Ele vai devolver para a gente um valor. Então eu poderia colocar aqui direto. Se x1 for NUM, né? Tem uma expressão que verifica se é NUM, mas eu não vou fazer isso agora. Eu faço tal coisa. Se não, faço tal coisa. Mas o jeito mais fácil de fazer isso é colocar aqui embaixo, porque ali vai ficar dois ifs, né? Vai ficar aqui. Se esse cara é NUM, se... Se eu não engano é isNUM, eu não tenho certeza, vou procurar dois. Se é NUM, DEM, tal, 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 tal. E aqui vou ficar repetido, né? If, isNUM, e vai ficar tudo repetido. Não é isso que eu quero, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui se o delta é negativo aqui embaixo. Então, if delta, vou, na verdade, inverter para ficar mais fácil a leitura, né? For maior ou igual a zero, então o resultado é isso. Se não, é zero. E a mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo, né? Então, se o delta for maior ou igual a zero, then, tal coisa. Se não, eu devolvo o zero. Ele está reclamando de alguma coisa aqui, vamos ver o que ele está dizendo. Tá, o que ele está me dizendo é que ele não conseguiu deduzir que o tipo de delta é do tipo cord a partir só do que ele está me dizendo aqui. E eu estou comparando com o maior ou igual, né? Por quê? Porque os números complexos também fazem parte da classe floating, né? E eles não podem ser ordenados. Então, eu tenho que botar mais uma restrição aqui. Eu vou dizer que o A também é um número que pode ser ordenado. Salvo, agora sim, né? Agora sim, agora está resolvido. Né? Se eu testar essa função, ela vai se comportar conforme a gente queria, né? Então, deixa eu voltar aqui para o terminal. Vamos abrir o GHCI. Muito bem. Então, eu posso usar aqui a raiz segundo grau versão 3. O número negativo, ele devolveu ali certinho, né? O delta é positivo. Se eu passar o 5, que a gente sabe que é um delta negativo, ele devolveu lá 0 e 0. Perfeito, né? Está funcionando conforme a gente queria. Só que, em Haskell, a gente não gosta muito quando as coisas começam a ficar complicadas. Por exemplo, o Signum aqui, né? A gente tem esse cara que está com vários encadeamentos, um atrás do outro. E para evitar esse tipo de encadeamento, quando a gente tem várias opções, se tal coisa faz isso, se tal coisa faz aquilo outro, né? A gente tem uma outra maneira de organizar, que é chamada de expressões guardadas, ou em inglês, guard expressions. Então, vamos criar uma versão nova do Signum aqui. Versão 2. Percebe um n igual, o comportamento dele deve ser igual ao que a gente queria. Só que, ao invés de escrever da maneira que a gente escreveu com os zips, a gente vai usar a seguinte sintaxe. Signum é essa barra vertical, o pipe. E a gente lê, na verdade, como tal que. Então, Signum de n, tal que n seja, vamos seguir a mesma ordem que está ali em cima, né? Então, menor do que zero, é igual a menos um. Opa, menos um. Signum, onde n é igual a zero, é, então, zero. Em rasca, tipicamente, a gente alinha aqui, né? Os iguais aqui, para ficar mais agradável à vista. Se não, caso contrário, né? Otherwise, eu devolvo um. Eu poderia ter colocado a última condição aqui, em vez do lugar do otherwise. Poderia ter colocado o n maior do que zero, né? Poderia, né? Isso aqui seria válido. Só que, eu não preciso fazer isso, né? Porque, se ele não é menor, se ele não é igual, ele, obrigatoriamente, é maior, né? Então, otherwise. Qual que é o tipo dessa função? Bom, é o mesmo tipo que a gente tinha antes, né? Signum v2, o tipo dele, vai ser a mesma coisa. Recebe um num. Só mudei a implementação interna, né? A interface deveria ser a mesma. Então, é aqui, os tipos. Ok. O que é esse otherwise? Esse cara é um cara especial? Não, não é. Ele é simplesmente definido como sendo verdadeiro. Então, é uma condição que sempre é verdadeira. Como é que a gente pode testar isso? Bom, vamos ver aqui o tipo de otherwise. Otherwise é booleano. Vou imprimir ele. Qual que é o significado dele? Opa. Escrevi errado aqui, falta um R. É true, né? Então, basicamente, aqui, o que a gente está fazendo é usando uma... Uma convenção, né? Para não escrever simplesmente true direto aqui. Mas isso aqui também seria válido. Seria, na verdade, a mesma coisa. Mas a convenção, quando a gente está usando pattern match, ao invés de dizer true, vai falar caso contrário, 1, só para ficar mais claro o que está acontecendo. Então, esse código é exatamente igual a esse. Em termos de desempenho, é a mesma coisa. Porque ele vai avaliar um por um, linha a linha, cada uma dessas condições que a gente colocar aqui. Então, em termos de desempenho é igual o if, porque ele vai avaliar esse, depois ele vai tentar avaliar esse por falso, e se não, ele vai rodar esse. É a mesma coisa. Só que o código fica mais organizado, fica mais bonito, fica mais fácil de entender, né? Bom, vamos voltar para aquele exemplo nosso da raiz de segundo grau. Vamos agora, ao invés de devolver... Vou copiar esse cara aqui de novo. Ao invés de devolver 0 e 0, que é uma solução um tanto ruim, porque pode ser que a nossa equação de segundo grau tenha como raiz 0 e 0, e aí a gente não sabe se é porque o delta é negativo ou porque não tem zero, né? Se o delta for negativo, aí eu vou dar um erro, né? E para dar um erro, eu vou usar essa função aqui. Opa, cadê o meu terminal? Aqui. E você passa o texto do erro. E ele vai dar um erro, olha aí, ó. Qual este é? Que erro, né? O texto do erro. Muito bem. Então, eu vou dar um erro. Caso o delta seja negativo, eu vou dar um erro. Então, vamos mudar aqui, né? Então, eu vou tirar o if que a gente tinha colocado antes. Tirar aqui o else. A mesma coisa aqui na linha de baixo. Então, vamos tirar o if, esse cara aqui. Então, voltamos ao que nós tínhamos antes. E agora, a resposta aqui da minha função vai ser o seguinte. Se o delta for menor do que zero, então eu vou dar um erro. Que erro? Bom, raízes negativas, por exemplo. Raízes negativas não, né? Raiz não é negativa, é o delta negativo, né? Se não, eu devolvo o próprio valor que eu já tinha. Vamos lá, no nosso terminal de novo. Vamos ver se a gente consegue usar esse cara. Então, primeira coisa, vou recarregar o arquivo. Ele recompilou, não deu erro nenhum. Vamos primeiro tentar aqui com a versão 4 agora, né? Tudo certo, deu as vezes que a gente esperava. Versão 3. Opa, na versão 3. A própria versão 4, mas com o C valendo 5, né? Não é negativo. Opa, ele deu erro. Exceção. Delta negativo. E era o que a gente estava esperando, né? Era o que a gente estava esperando. Perfeito. Resolvido. O que a gente queria. Só agora uma observação sobre o uso do error. A gente vai evitar, não a todo custo, mas a gente vai evitar realmente o máximo que a gente puder, a utilização de error durante a nossa implementação de código em Haskell. Por quê? Porque error, ele interrompe a execução. É uma exceção que interrompe a execução do seu programa. Existem outras maneiras de representar uma falha na computação que são melhores do que utilizar uma exceção desse jeito. Mas provavelmente a gente vai ver um carinha chamado Maybe, que a gente vai usar para representar isso. Então, existe, existem exceções, mas vamos evitar ao máximo. Por quê? Bom, porque tipicamente a exceção, como é que elas são tratadas em linguagens não lazy, né? Aquela exceção ocorre e ela vai subindo, na verdade, desempilhando a sua pilha de execução até chegar em um lugar que está sendo tratado naquela exceção. Mas lembre-se, Haskell é uma linguagem lazy, né? Quem chamou a função para pegar aquele valor pode nem estar mais na pilha. Então, quem que vai fazer o tratamento dessa exceção? Então, não é a melhor maneira de representar exceções. A gente vai ver isso mais adiante. Tá legal? Bom, vimos isso. E agora vamos ver o último caso, que é o negócio parecido com os guards, mas que são interessantes quando os guards têm uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos considerar a seguinte função. Eu vou criar a função não. Então, o que é a função não? A função não recebe um x, que é do tipo booleano, e ela vai fazer o seguinte. Se o x for verdadeiro, né? Eu posso colocar x igual a true, mas isso aqui, na verdade, é supérfluo, porque se x for verdadeiro, a resposta dessa comparação é verdadeira, se x for falso, vai ser falso. Então, basicamente, eu não preciso disso aqui. Posso tirar isso aqui. Então, se x for igual a verdadeiro, então, eu devolvo o falso. Se não, caso contrário, eu devolvo o true. Ele já está até sugerindo aqui para a gente, aqui em cima, o tipo da função não. Então, vamos incluir aqui. Função não é do tipo booleano e devolvo o booleano. Nada mais justo, né? E pronto. Resolvido. Então, agora, a gente pode escrever esse cara usando guards, como a gente tinha feito antes. Então, a não versão 2, usando guards, vai ser da seguinte forma. Então, eu tenho aqui se x for igual a verdadeiro, então, eu posso, na verdade, tirar isso aqui daqui, então, se x for falso, se não, otherwise, eu posso devolver. True, tá? Bom, novamente, o tipo da função está sendo sugerido ali de novo, booleano, booleano, tudo como a gente esperava, tudo certinho. Só que tem um jeito especial que a gente pode usar quando os guards que você está usando são por igualdade, a comparação que você faz é por igualdade, ou a condição aqui é por igualdade, você pode escrever ele direto no parâmetro da função. Então, eu poderia criar aqui a não versão 3 e falar, se for verdadeiro, eu devolvo o falso. Se não, se for falso, eu devolvo o verdadeiro. opa, é v3, não v4, né? E a mesma função, né? A diferença aqui agora, o meu guard está sendo comparado diretamente no parâmetro da função, porque é por igualdade. E como a gente dá uma função que tem o mesmo comportamento que o anterior, é razoável que o tipo dela seja o mesmo ali, né? A sugestão do tipo ali seja o mesmo. Vamos considerar uma outra função, né? É desnecessário fazer isso, mas apenas para fixar. Vamos dizer que a gente está fazendo uma função soma. Então, a função soma x e y, e ela devolve x mais y. Vamos dizer que a função soma, ela... ela seja muito cara para ser calculada. Então, eu quero evitar chamar a função soma a todo custo. E a gente sabe que a soma tem alguns casos especiais, né? Então, por exemplo, soma de 0 com y, a gente sabe que é y. Então, a gente já evitou chamar a função soma para esse caso. Soma de x com 0, a gente sabe também que é igual a x, a gente não precisa fazer nada, né? Ele vai executar essas comparações na ordem, né? 1 a 1. E vai escolher a primeira que encaixar. Então, a gente tem aqui um negócio com pattern matching também. Só que agora a gente pode também fazer uma outra versão. Vamos criar uma versão multiplica, então. Vou chamar aqui de multi. E aí tem os casos especiais da multiplicação, né? Então, 0 por y, a gente sabe que é 0. Eu nem uso y. A gente sabe que multi de x por 0 é igual a x. A gente sabe que multi de 1 por y é igual a y. Opa! Igual a y. A gente sabe que multi de x por 1 é igual a x. E, finalmente, multi de x por y, que são os casos que a gente não sabe resolver, é x vezes y. Muito bem. Olha só o que está acontecendo aqui nessas duas primeiras linhas. nessas duas primeiras linhas, quando eu verifiquei que um dos parâmetros era igual a 0, eu automaticamente não me importo com o segundo parâmetro, ele não faz diferença. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Aqui é o contrário, né? x multiplicado por 0, seja lá qual for o x, o resultado, opa, tá até errado aqui, né? 0. Pronto, corrigido. Qualquer coisa no x multiplicado por 0 é 0. Então, nesses casos, eu posso substituir a variável aqui por um underscore. Esse underscore, ele significa que eu não me importo, né? Don't care. Esse valor aqui é irrelevante para o cálculo da minha função. Eu posso colocar esse car aqui para deixar mais claro o meu código, para dizer, olha, eu não dependo do segundo parâmetro da minha função nesses casos. Mas ainda, né? Como esse parâmetro não vai ser usado, a hora que eu coloco o don't care aqui, se ele não tiver sido ainda calculado, lembre-se, acho que eu é lazy, né? Se ele não tiver sido ainda calculado, ele vai ficar sem ser calculado, né? Eu não vou precisar forçar a execução dele. Isso é útil, por exemplo, quando a multiplicação, vamos dizer, é uma operação muito cara e tal, então pode... Podia ser, por exemplo, uma chamada de uma API a um outro sistema, né? Se eu conseguir resolver a chamada da API sem ter que fazer e eu pago por chamada API, por exemplo, eu quero evitar o máximo, né? Então poderia usar um sistema parecido que está aqui, né? Bom, e finalmente, para acabar esse vídeo que já está ficando um pouquinho longo, vamos falar de expressões lâmbidas. O que é uma expressão lâmbida? Uma expressão lâmbida, basicamente, é uma função. As expressões lâmbidas, às vezes, são chamadas também de funções anônimas, né? Mas é uma função que você pode definir sem necessariamente dar um nome para ela, né? Então, por exemplo, eu posso falar que a função multi, na verdade, eu estou definindo o nome multi, né? Que eu chamo de multi2, é, na verdade, uma expressão que recebe x e y e aqui dentro eu posso colocar a implementação dela, x vezes y, né? Então esse cara aqui é uma expressão lâmbida, né? Isso tudo aqui está tudo sublinhadinho porque o meu editor está percebendo um monte de coisas, né? Por exemplo, olha, essa função multi está sem assinatura, você não quer colocar assinatura? Bom, esse cara aqui, né? Ele está dizendo, olha, para que você está criando um lâmbida se você já poderia ter criado direto os parâmetros da função aqui e tal, né? Então, mas aqui, bom, a gente tem a ideia de fazer o, o, é algo que é para ser instrutivo, né? Didático, não ser o código mais limpo do mundo necessariamente.